E salve, salve família, beleza? Voltamos a mais um vídeo de Warhammer 40k 4K Chaos Gate Demon Hunters Fala, meu inglês é tão bom Galera, é o seguinte Faltam dois dias pra desbloquear aqui o próximo Reaper E eu vou fazer essa missão aqui em cima Enquanto desblo... Eu vou desbloquear o Reaper E vamos fazer a missão aqui em cima, vai Aê Eu não sei se esse é o roxo ou se esse é o amarelo O amarelo a gente já matou, se eu não me engano Não, a gente matou o azul e a gente matou o vermelho Eu sinto isso através do Void A vento de putrid spores A trilha de inocentes doom com todos os respiradores Eu fiz o que era necessário O Reaper's Corse emanou antes de mim Cara, essa mulher tá ficando muito louca Essa mulher tá ficando cada vez pior Bom, caça ao ceifador, beleza Sementes de Tentaros Bom, ele tá onde? Nossa, ele tá lá na nebulosa Olha a merda, galera Olha a merda Tá bom, beleza Vamos fazer essa missão aqui No próximo vídeo a gente caça ele Vamos lá O cara tá lá no meio da nebulosa, cara Que babaca, cara Viu onde ele se escondeu? Bom, aqui tem umas sementes verdes Necessárias pra gente É... Fazer mais... Pegar mais um Reaper E cara, aqui vão ter aqueles... Aquele inimigo... É... Aqui vai ter aquele inimigo Enferaçado Que é aquele inimigo que a gente... Beleza Ele tem bônus de resistência E bônus de dano Beleza Vambora Vamos fazer essa missão Vou colocar pra pesquisar Outra coisa aqui Claro Vou colocar pra pesquisar Essas coisas aqui Esses selos da pureza Que eu não tenho ideia Do que são Mas vamos lá Até agora eu não entendi O que são esses selos da pureza Se alguém te souber o que são Comenta aí, mano Porque... Eu não tô ligado, não Vambora Mate nove inimigos Com arma de longo alcance Fácil Vambora Tá, seguinte Temos o nosso Chaplan aqui Ele vai Esse purificador aqui Vai também Deixa eu ver uma parada Sai geral O purificador Acho que eu vou levar Apotecário Esses caras estão muito machucados A gente perdeu o cachorro louco No vídeo passado E a gente tá sem interceptor Agora que eu fui ver Agora que eu fui ver A gente tem um paladino Que acabou de chegar Que tinha chego No vídeo No vídeo Eu vou levar ele Antes desse vídeo começar Eu tinha desbloqueado ele Eu vou levar ele Pra ele Ruxar o time, mano Pra ele carregar o time É o jeito Tá bem você Apotecário E cara Seguinte Bibliotecário não vai Esses aqui muito feridos Dezenove dias Eu vou largar aqui Eu tô pensando em levar Um Just Car Única e exclusivamente Qual que tá mais perto de Upar? Eu não vou levar um Que tá próximo de morrer Vou levar esse aqui Cara Eu vou com um grupo sólido Aqui, beleza? O paladino tá bem equipado Tá, tá com uma armadura nível 3 Uma espada fodona Beleza O apotecário Nossa, tá com um bug Ali na tela Não sei se vocês podem ver É tipo uma rachadura Um corte Tá estranho Mas vamos lá Tá, vou ter uma arma melhor Nesse cara Arma corpo a corpo Dele tá boa Eu acho Esse é o healer Não é? Deixa eu ver as habilidades É, ele tem habilidade Até aqui em cima Ou esse é o porradeiro Acho que esse é o porradeiro Vou botar uma armadura melhor nele Armadura que aumenta Ponto de determinação É armadura boa Pra suporte No caso é essa daqui Vamos com essa daqui mesmo Pronto GG Ele vai curar muito mais Ele tem 13 pontos agora Grau 1 Ok Arma corpo a corpo dele Como é que tá? Eu quero essa daqui Que ela arranca Armadura Vamos com essa daqui Beleza O purificador Eu gostei de levar ele Na missão passada Eu não achei uma utilidade Tão boa pra ele Mas eu vou achar nessa daqui Nessa missão aqui Eu vou achar uma utilidade Pra ele Vamos pegar um Lançar chamas do caralho Aqui, ó Lançar chamas Arregaçador Aqui, ó Ahn Cadê? Granada dá mais dano Eu quero o item Que vai Aqui Vai ter que ser isso aqui Dá pra aprimorar todo mundo Tem mais ponto de vida Granada dá mais dano Só vai, mano Pronto GG Armadura topzera Essa daqui Ahn Eu vou gostar Granada aqui Eu não tenho uma granada boa Até agora No jogo Até agora Eu não consegui Uma granada melhor Isso é foda, mano Ah, o nosso Justicar Como é que ele tá? Ahn Ele é um Justicar De dano em área Beleza Vou colocar uma arma Melhor nele aqui Colocar uma alabarda Nele Beleza, eu tô sem semente Como eu tô sem semente Vai com isso aqui mesmo Tira a armadura do Chaplin Coloca nele Ao invés de vida Vou botar Pronto Armadura nele Vai ser assim, mano Vambora Tá todo mundo bem equipado Simbora Simbora Ah, simbora Pessoal Essas missões aqui Essas missões aqui Eu já fiz São missões Bem simples De fazer Nossa Mas tá um De um Ah, tá muito longe Um do outro Cara Nossa senhora Cara Que merda Que merda Olha a distância Que um tá do outro Tá, vambora Paladino Já vou rushar Paladino usa um escudo Que dá mais armadura pra ele E tá com a espada mais forte Que a gente tem Por enquanto Vai você junto com ele Jushikar Eu preciso de um interceptor, mano Pra gente perder o cachorro O cachorro louco O Mad Dog E a gente vai precisar De outro interceptor Agora como eu vou conseguir Eu não tenho a mínima ideia E eu fui burro, hein Me deu até vontade De voltar ao safe E recuperar o meu Mad Dog Depois da burrice Da minha estupidez ali Mas eu não vou fazer isso, não Como diria O Duff Lundgren No Rock 4 lá Morreu, morreu Vou pegar nada Nada de Personagem de novo, não Morreu, morreu Morreu, morreu Onde é eu, meus irmãos? O inimigo está perto As armas estão prontas Beleza, tem uma patrulha ali Eu tava esperando uma patrulha Brincos Ou não Seguindo os tainteis Vambora Eles vão descer pra cá Vai rolar combate É aquele bichão Tá, vamos lá Vamos lembrar aqui Tem você pra cá Paladino Eu acho que se eu O Paladino não está armado com arma a longo alcance Só corpo a corpo Quer dizer É, é isso mesmo Tá, vai ter que ser alguém com armadura Não vai Ele vai correr pra cima de mim Não tem problema Tá, vamos arrancar a armadura dele com o apotecário O apotecário é forte demais Roubou a semente Ainda peguei a semente Tá, atordoamento Ou quebra de armadura Quebra de armadura, vai Pronto Já era a armadura dele O apotecário é rendido Gritou de novo Vamos atordoar O apotecário dá muito dano O apotecário é a classe Mais tá dando dano Aqui O apotecário Está dando dano налаем Vamos lá Espadada Aqui Fique-me! 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 Eu estou aqui para servir Digo Fique-me! Não morreu, cara Não acredito nisso Fique-me! Vamos lá Para o Emperor Beleza Ganhei XP para um cacete Agora é só sair daqui Agora é só sair daqui Agora é só sair daqui Seu inimigo não é tão forte quanto a gente pensa Esse inimigo não é tão forte quanto a gente pensa Ele vai... Esse inimigo ele... Ele só é grande Como é o Emperor? Você está lutando Vamos lá Eu estou a fim de fazer essa missão um pouco maior Ganhar bastante XP nessa missão aqui Para a gente poder Aproveitar bastante ela Não só XP Como você pode Pegar a semente também Nossa, o cara explodindo, mano Aproveite-me Vou pegar a semente aqui Semente vermelha Semente vermelha é importante Para a gente poder Dar upgrade nas habilidades Vem para cá com você Vem para cá com você Tem um problema aqui O nosso camarada Está lá do outro lado A gente tem que esperar ele voltar Vamos só encerrar aqui Bora Eu estou aqui para salvar Eu estou aqui para salvar No caminho Vamos lá Está aqui Vem para a minha posição Nossa, olha o escudo, mano. Prazer a plaga, Lord. O grande-pado favores vocês todos. Nós vamos acelerar a vitória com a sangue. O que é o seu will? Tá, é o seguinte. Eita porra, travou. Tá bom. Vamos só... Só invadir aqui, hein. Nossa, teleportaram tudo errado. Tá, velho. Eu sou o seu will. Taca fogo de novo. Sem problema. Chama da pureza? Não, vambora. Porrada pra roubar a semente. Paladino. Outra foda-seed glade. Minha glade é sua. Mata. Boa, Paladino. Eu sou o Império do Império. Império, guarda minha mão. Tirar a arma dele. Pronto. Bate no outro cara aqui. Eu vou fazer isso. Fala. Outra foda-seed glade. Outro. Outro. Vou girar. Eles não podem escapar da minha força! Espere! O que é o próximo, irmãos? Muitos! Eu vi o inimigo convergente! Brasileiros, eu descobri o inimigo! Estou pronto! Eu sou a Fúria do Emperor! Minha espalda está pronto! Vamos lá, mano! Cara, vou meter fogo em todo mundo aqui, mano! Vamos lá, irmãos! Porra, não vai pegar em todo mundo, não! Ai, que droga! Pronto! Aqui vai pegar em quase todo mundo! Beleza, completei até um objetivo! Sanctifique minhas espalda! Ih, ele vai pariar o ataque! Não pariu, nossa! Agora pariu, desgraçado! Beleza! Agora pariu, desgraçado! Caramba! Desgraça-me! Eu estou com você! Vamos derrubar isso aqui nele! Para o meu Emperor! O que é isso? A gente está atropelando os inimigos, né? A gente está atropelando os inimigos, né? Você não pode me soltar! Vou matar esse cara aqui! Filha da puta! Veja eles caem, irmãos! Vem! Eu tenho santificado minhas rodas! Não vai morrer, irmão! Ih, não tem como atacar não! Eu estou aqui para servir! Ué, não tem como! Eu estou aqui para servir! Ela está na porrada mesmo! Boa! O apotecário é... O apotecário é muito forte, cara! O apotecário... Com a build certinha, ele consegue ser forte pra caramba! Se eu não tivesse perdido aquele interceptor... Ou não! De maneira burra! Se eu não tivesse perdido o Mad Dog de maneira burra... A gente teria... Um apotecário... Para poder buffar o Mad Dog quando ele pula no meio de todo mundo! Ele é muito roubado! Mas a gente perdeu a porra do Mad Dog! Eu perdi! Erro meu! Eu estou gostando do Paladino! Ele parece ser muito sólido! Eu só não peguei nenhuma habilidade para ele ainda! Para ver se ele vai funcionar bem! Eu não sei! Eu não sei! A minha espécie é a sua! Sim, senhor! Entra! Vá de desgraçado! NÃO! Não! Está na ponta, carainho! Eu estou com você! Isso vai ser feito! Acho que a patrulha se foi, né? Deve estar lá para o meio. Unleash me. Minha pedra é sua. Eu estou com você. Os intrudores fracos, eles não vão prevalecer. Os inimigos do homem não podem se sentar em frente a nós. Tá, beleza. O que a gente faz aqui? Está todo mundo do outro lado. Jogos. Ou não. Jogos? Estou procurando. Como você vai. Vamos ter que esperar os inimigos virem até nós. Ser o melhor jeito aqui de fazer esse encounter aqui. Vamos lá, vamos dar Overwatch. Atenção! Os magos vão conjurar a... Distorção da parada, né? Ataca! Kill them all! The wicked tools cannot stop you! Eat this! Dammit! Overwatch. Overwatch. Watch! There! I see one! Charge! Aw, dammit! Ah! A chai-harder will! Beleza, mano. Tudo tranquilo, tudo numa boa, não deu nada aqui. Use um will. Posso sair chargeando? Seria burrice, então não irei. Iolanthus. Da semente. Emperor, guarde minha mão! Aaaaah! Aaaaah! This is coming with me! Vamos tacar fogo em todo mundo? Aqui! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Minha cabeça está sempre pronta Vou usar 100% de crítico só para roubar a semente Deixa eu entrar aqui, eu vou pegar fogo, eu não quero pegar fogo, cara Eu estou aqui para vender Hum, deixa eu ver uma parada Vamos usar essa habilidade aqui Quem passar vai apanhar, mano Pelo que eu entendi dessa habilidade é isso Ele define uma área, quem passa toma porrada Quem age dentro dela, acho que é empurrada ou toma porrada Embrace a tente Não teve como impedir Não teve como impedir o cara Não resiste a sua touch Os deuses favoram você Nossa, matou George! George! Ha, 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 ha Puta que pariu Beleza Vamos ter que se defender dessa extorsão agora Eu estou aqui para servir Sério que eu vou tomar dano? Tá tipo tão longe Com eu, meus irmãos Meu Deus do céu Vamos lá recarregar Eu pronto para dar um overwatch O jogo mandou recarregar Aí é foda Um para lidar com os invasores Um para lidar com os invasores Um para lidar com os invasores Vamos ficar aqui Eu sou o Imperium's Shield Cara Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena meter fogo em todo mundo aqui nessa área Mesmo tomando tiro vale a pena Pronto, queimei todo mundo Agora eu volto para cá Agora eu volto para cá Vamos acelerar Vamos acelerar Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Brossos, um para lidar com o capítulo Beleza Beleza Seguinte, cara Meu aviso é por seu Aqui dá pouco dano, mano Dá sete de dano Eu estou com eu, meus irmãos Vamos ver Nossa, mano Joguei os caras lá embaixo Joguei o cara lá embaixo, velho Tá bom Joguei o inimigo lá embaixo, cara Fiquei uma merda agora Vou derrubar a estátua nele Juntei os dois de novo Menos mal Vou pra cima, mano Fiquei uma merda Se ele andar, ele morre Mantenha a minha merda Na real, eu vou matar esse cara O que é a sua vontade? Mas ele foi escolhido Mantenha a minha merda Fiquei uma merda Fiquei de novo Hum, vamos só voltar Os caras sem muita armadura, mano Dá nem vontade de brigar ali, cara Só volta Volta, fica aqui em cima, escondido Seja em posição Olhe os filhos de Nurgle Eles não podem ver Seja em cima 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 Qualquer Seja em cima E aí Beleza, o cara caiu lá embaixo, morreu Seu ordem Arrugado e pronto Com haste E aí Glória, texaifas Standing ready I am here to serve With me, my brothers Armed and ready Vamos ficar só aqui embaixo, mano. Na real, vamos subir aqui pra gente receber cura do cara. Vamos ficar ali embaixo sozinho, não. O cara se curou, vai bater agora. Vai bater de novo? Não. Bom, seguinte. Tomei o cara. Você sabe isso? Tomei o cara. Minha vida se resta, irmão. Doce em mana pra curar? Ah não, já foi usada, né? O imperador luta a nossa parte. Aqui. Vamos lá, vamos curar o grandão. As ordem. Missão durou um pouquinho mais de tempo do que eu esperado, mas... Vamos lá pro objetivo final. Agir bem. Eu prefiro que a missão demore um pouco mais e a gente ganhe bastante XP do que a gente passe direto por ela e não ganhe nada. Vamos vir por aqui pelo meio. Vamos enfrentar o chefão por aqui. O objetivo é que tá bem longe, né? Tá bem lá na frente. Proveio? Por favor, não revela. Por favor, não revela. Não revelou. Maravilha. Mas se não revelou aqui, atrás também não vai revelar. Descute-me. Ah, vamos só passar. Senão aquele cara não vai agir. Bom, o inimigo ganhou reforço. Santar. Isso vai ser feito. O Chiosque estarece dentro das sombras. Estarei prontos. Olhe. Minha cabeça está sempre pronta. Para uma vez... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Muitas lindas! Como um ataque para um capítulo? Minha pedra está usada. Não será feito. Estou com você! Estou com você! Estou com você! Faça o Emperor! Você não pode dar Overwatch, mas você pode queimar o lugar ali que os caras estão. No meu caminho! Fogo! Estou com você! Eu tenho que sanctificar minhas rodas! Eu quero que venha! Não! Pode ser uma boa ideia, pode ser uma péssima ideia! Lá! Pessoal! Estão se bufando lá! Não! Estão se agressados! Seus inimigos! evoluir para matar ele porque lá é tudo errado Uai 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 caralho Fugou os inimigos não vieram Os inimigos não passaram Eu estou aqui para dizer Engraçado Eu quero irmãos Eu quero nós Eu estou aqui para servir Ao meu caminho Tome dano Peguei semente e enfraqueci o bicho Vamos bufar aqui Quem agir aqui dentro vai tomar porrada Eu estou aqui Putz que merda, não pega lá Granada pega Mas será que vai valer a pena? Ah, eu vou jogar a granada mesmo assim Vai que eu acabo matando No próximo turno Se ele não terminar o ritual no próximo turno Eu vou lá e mato tudo O inimigo se empurra Vamos lá Ae, empurrou, beleza Acho que o ritual vai terminar Acho que o ritual do inimigo vai terminar Nossa, tem essa planta ainda Beleza, o cara atacou Terminou o ritual Ah não, dois turnos Beleza Menos mal Minha arma está pronto Agora Minha arma está pronto Putz que me pariu Estou sem munição Espera aí Não é possível, cara Tá, vamos tacar aqui Vamos expulgar Pronto Putz que me pariu O que é a sua will Ah, vamos lá no meio Não tem como ir lá no meio e girar Tem como Joga Encontre-me Lembra, guia-me Você bloqueou a mão de martelo, cara Não é possível Ah, 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 ah Ai, ai Tá, vamos lá Ou não Ou não Ou não Se fudeu O que é a sua vontade? Eu tenho santificado minhas rondas Vamos lá Purifique tudo no fogo Vamos curar nossas chamas A guerra persiste a minha vontade Para o Titan Eu tenho que rearmar O seu fim está perto Minha vida é feita Me desligue Vem para o inimigo Vem eles caem, irmãos Comandante, todos os objetivos designados estão destruídos Teleportação iniciando Caramba Caramba Ae, voltamos Cara A gente não tem acesso ao arsenal porque a gente brigou com o grande mestre Mas A gente ganhou requisições Que a gente pode usar Para recrutar um novo Interceptor Ninguém vai upar de nível Ninguém upou de nível Caramba, ninguém upou de nível Bom Mas foi uma boa Uma boa missão Seguinte, galera Dá uma olhada aqui nos personagens aqui Arsenal bloqueado Beleza Eu não vou poder recrutar ninguém por enquanto O arsenal está bloqueado Ok Seguinte A gente já descobriu um novo Reaper aqui Deixa eu ver o que a gente estava pesquisando aqui Estava pesquisando as armas da nave Vai levar 11 dias Nunca se sabe quando a gente vai precisar dessa merda aqui E o que eu estava pesquisando aqui Hum Sementes 14 dias Tá bom, galera Muito obrigado por terem assistido Não vai dar para chegar naquela missão ali, infelizmente 6 dias Impossível de alcançar a tempo E é isso, mano Obrigado por terem assistido Lembrem Eu estou querendo bater a meta de 1k de inscritos no canal Se puderem compartilhar o vídeo para poder ajudar Seria muito, muito, muito bacana Beleza Então Falou